Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Wagner Taboara, sou coach de influência digital e eu tô aqui pra dar uma dica pra você, muito simples e que eu tenho certeza que vai aumentar muito seu engajamento eu vou ensinar você a fazer isso do jeito certo, tá bom? porque por ser muito simples isso pode parecer que não tenha o efeito que você acha que pode ter, tá bom? então vamos lá, como que vai funcionar? gente, é muito simples, eu vou entrar em um perfil pra dar o exemplo pra vocês vou entrar aqui no perfil, um perfil que eu gosto muito, que é o do Gary V só que esse perfil é o perfil dele em português o que que você, único passo, um passo simples pra você aumentar muito seu engajamento eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo isso, acho que as pessoas elas tem um pouco de medo, de receio, enfim é isso daqui que vocês tem que fazer, ó é simples, gente, eu sempre falo que os resultados bons, eles são simples você só precisa aplicar, tá bom? então vamos lá, é isso daqui, ó ligue as minhas notificações no Insta eu peguei esse exemplo dele porque ele criou um post só pra pedir pras pessoas ligarem a notificação você tá vendo esses três pontinhos que estão aqui em cima? você clica nele, tá? e ali vai aparecer, ativar notificações de publicação por que que isso vai aumentar muito seu engajamento? gente, o Instagram, ele não entrega seus posts pra todos os seus seguidores e isso faz com que muitas vezes você não consiga alcançar muita gente se a pessoa ligar a notificação, ela vai, muito provavelmente, ver todas as suas publicações, tá bom? coisa que provavelmente ela não conseguiria, porque as vezes as pessoas tem compromissos, né gente? as pessoas tem uma vida corrida, então as vezes não consegue ver e as vezes se ela fica vários dias sem ver a sua publicação e sem curtir, sem interagir com você as vezes o Instagram pode entender que ela não tá mais tão interessada naquilo e cada vez você passa a aparecer menos pra essa pessoa então eu indico fortemente pra você que você faça uma publicação que você faça uma publicação parecida com essa do Gary V se você não quiser fazer ai Wagner, não consigo fazer, dá muito trabalho e tudo mais eu indicaria você pra fazer nos stories, tá? só que é assim gente o Gary V, ele é um cara que ele já tem muita autoridade ele é um cara que já é muito conhecido ele é um cara fera, talvez você nem conhecesse ele mas ele é um cara muito fera se você ainda não tem o público do Gary V o que eu indico você a fazer é o seguinte não chega simplesmente na sua audiência, nos seus seguidores e fala assim gente, negócio é o seguinte ative as publicações ai pra não perder nada não, dá um motivo antes então você vai lá nos stories e fala assim gente, é o seguinte essa semana eu vou trazer duas dicas extremamente valiosas pra vocês e eu não quero que você corra o risco de perder então, clica aqui e ativa as notificações você pode tirar um print e mostrar onde a pessoa liga as notificações mas só pra mostrar pra vocês é o seguinte aqui eu tô no meu perfil mas eu vou entrar vou entrar aqui no perfil de novo veja aqui nessa parte de cima em cima tá escrito o nome dele Gary V Português e tem três pontinhos você clica nos três pontinhos pode ser por aqui ativar notificações de publicação e ativar notificação de stories aqui você consegue ativar as duas já ou pode ser por pela própria publicação você clicar aqui na publicação tem esses três pontinhos e você pode ativar a notificação de publicação também tá bom? gente, muito simples mas muito poderoso não se esqueça você tem que dar um motivo não chega simplesmente nos seus seguidores e fala viu? ativa a notificação aí pra você não perder nada não, dá um motivo pra ela que você vai ter muito mais sucesso e eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer com que você tenha muito mais resultado tá bom? gente, é isso se esse vídeo te ajudou se fez sentido por favor clica aqui pra se inscrever no canal ativa o sininho porque você vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês tá bom? muito obrigado pela sua companhia muito obrigado por você ter ficado nesse vídeo e até o próximo um abraço um abraço